Dizem os especialistas que vermelho é a cor da paixão, tá querendo paixão dentro de casa? Então você pode usar com bastante vermelho. E se não quiser errar, vem a planejamento porque aqui você vai ter a medida certa pra deixar a sua casa muito elegante. Inclusive você conta com uma equipe de decoradoras que pode ir até o local, faz um projeto personalizado, como pode desenvolver todo o trabalho, todo o projeto aqui mesmo na loja. Inclusive aproveitando promoções como esse conjunto estofado moderno, linhas retas, pezinhos em alumínio, em couro, 100% couro, por R$ 1.990,00 e em quatro vezes sem juros. Agora dependendo do projeto, se você quiser comprar sua casa toda, quer deixar tudo lindo agora, venha pra planejamento que você pode pagar em várias vezes. E eu adianto, gente, é um espaço bárbaro, num único lugar você resolve todos os ambientes da sua casa. Sala de estar, sala de jantar, os quartos, tem camas lindas e olha, peças de apoio maravilhosas. Eles estão sempre em contato com o que existe de mais moderno em decoração pra deixar a sua casa realmente bonita. E não existe prazer maior, né? Principalmente nesse finalzinho do ano, que você abrir as portas da sua casa pra receber seus amigos com uma casa bonita, bem decorada. Isso sim, é viver com conforto, com elegância. Eu tenho certeza que você gosta disso e vai dar muito valor na hora que tiver uma casa bonita. Portanto, venha pra planejamento. Eles estão te esperando com essa loja Bárbara, na Canta Galo, 1886, no Tatuapé. Tem na Salim Faramaluz, 3001 e na Joaquim Floriano, 931, no Itaim. Telefone 2948546. Planejamento é 10.